A União de Freguesias Arrimala e Mendiga está pronta para viver e sentir com mais uma edição do Festival Viver. Este ano o Festival Viver, mais uma vez, afirma a coesão do território de Porto de Mons, traz até aqui à União de Freguesias de Arrimala e Mendiga, para além dos espetáculos, todo o movimento associativo do Conselho. Vamos ter na sexta-feira, no início, o David Antunes, depois no sábado vamos ter o programa aqui em Portugal da RTP1, que será desenvolvido a partir dos telhados da Água e Mendiga, com apontamentos aqui no espaço do Festival Viver na Lagoa Grande do Arrimal. À noite temos um momento muito importante, que é a Gala do Desporto e da Educação. Nós entendemos que é importante o município reconhecer o mérito daqueles que ao longo do ano se distinguiram. Este ano, na Gala da Educação, vamos premiar também o melhor aluno do Conselho, que saiu do 12º ano, e esse prémio será o pagamento das propinas em ensino superior público durante um ano. No domingo é um dia dedicado às crianças, vamos ter aqui o Festival Panda, mas também vamos ter a marcha popular da Associação de Pais da Arrimala e Mendiga, e nestes três dias um conjunto muito vasto de atividades, em que envolvem as associações, o movimento associativo do Conselho, estão envolvidos também a comunidade local, aqui da União de Freguesias da Arrimala e Mendiga, com um conjunto vasto de animação e de atividades, para as quais convidamos toda a gente a vir visitar Porto de Mós, vir visitar este magnífico espaço natural, porque este ano o nosso projeto pedagógico foi dedicado à água, e nada melhor do que fazer o viver num espaço magnífico, como são as lagoas de Arrimal, e também os telhados de água de Mendiga. Nos dias 13, 14 e 15, o Parque Natural das Serras de Air e Candeeiros e a Lagoa Grande, no município de Porto de Mós, esperam por si.